Olá, me chamo Rafa Bernardes e esse é o segundo vídeo da série sobre Windows Media Service. Nesse vídeo eu vou estar demonstrando como é realizada a instalação e os primeiros passos, teste inicial, que nós podemos fazer com o Windows Media. Estou com aqui uma máquina virtual. Lembrando que o Windows Media no Windows 2008 R2 é um aditivo, ele não vem, está disponível, você tem que baixar. Então se você precisar, você baixa no Bing, escreve no Bing Windows Media Service 2008 R2, você vai baixar um pacote. Ele vai liberar a instalação. Tal como foi a primeira versão do Hyper-V, não sei se vocês lembram. Essa minha máquina aqui é Enterprise, tem alguns recursos do Windows Media como FastCache, FastStart, só funcionam na versão Enterprise. Você pode ver que o serviço de mídia de streaming já está habilitado para mim. Eu já instalei nessa máquina virtual a atualização para ele. Ok? Vamos avançando. Como eu falei, a versão estándar não tem todos os recursos. E tomar cuidado que ele pode usar a porta 80. Nesse exemplo, vamos usar só a instalação básica dele. Não vou nem botar o agente de log, nem administração web. Vou selecionar todos os protocolos que ele pode executar tanto o MMS, RTSP e HTTP. O MMS não está mais listado, mas ainda funciona. Ok? E vamos instalar. A instalação é relativamente rápida, não é necessário reiniciar o seu servidor. E pronto. Recurso bem leve que faz muita coisa esse recurso. Abrir o gerenciador dele. É o penúltimo... Cadê, cadê? Aqui. Indus Media Service. Ok? Esse é o painelzinho dele inicial. Ele está lá no nosso servidor. No meu caso é o Media Server. Ok? O painel geral do servidor. Estou demonstrando aí. Tem as informações logo de cara, bem úteis. Porque a gente pode criar pontos de publicação. Que são os nossos canais de transmissão. Esse primeiro painel tem uma visão geral. De todos os pontos. Está vendo aqui que nós podemos ter um controle bem granular. De cada item. De banda, de player, de conexões. Ok? Tendo o controle dos nossos protocolos aí. Aí que está a opção. Para não usar a porta 80. Se o seu servidor também for um IS. O outro servidor web. E a porta do RTSP. Talvez você precise liberar no firewall. Se você for usar. Ok? No caso. Já vou dar uma liberada aqui para a gente. Meu firewall está desabilitado. Vou habilitar. E vou criar a regra dele. Pronto. Tudo habilitado. Fazendo por aqui. É mais seguro. Porque ele já se ativou no file. Ok? Assim que você fecha o serviço. O serviço para. Ele desativa. Ok? É bem mais interessante. Autenticação. Você pode fazer autenticação. Vários níveis. Essa aí é do próprio servidor. Mas no ponto de publicação. Ela tem autenticação por. NTFS. ProxCache. Também você pode definir. O servidor adicionar é só de cache. Na sua filial no caso. Ok? Então. Essas são as opções. Temos N possibilidade. E aqui explodindo mais. Nós temos os pontos de publicação. Que são os nossos canais. O ponto de publicação. Pode ter. Ser de fonte ao vivo. Uma fonte de diretórios. Um único arquivo. Esse padrão. No caso. É uma lista de. Reprodução. No lado do servidor. Por que no lado do servidor? Você pode ter. No lado do servidor. Ou no lado do cliente. Chamando. Os seus arquivos de mídia. Está vendo ali? Tem os três arquivos. Quatro arquivos. Perdão. A parte de. Divulgação. Onde entram os anúncios. Contudo adicional. Que for necessário. A parte de anunciar. Onde ele te auxilia. Qual é o link. E ele pode até criar. Uma paginazinha web. Já com o objeto. Do Windows Media. Anexado. Se você quiser. Pegar esse objeto. Colocar no teu site padrão. No teu sharepoint. Ou então. Sites open source. Como o Diumla. Funciona direitinho. Tem gente que usa. Aquela ferramenta de. Curso online. Que é. Moodle. Também usa com os vídeos. Do Windows Media. Funciona perfeitamente. O armazenamento em buffer. Que eles vêm habilitado. Por padrão. Que é o que dá. Controle a margem de erro. Ok. Agora eu vou. Vou abrir o meu Media Player. Para a gente poder. Abre aquele. Aquele. Aquele ponto de. Aquele ponto de. Aquele ponto de publicação. De demonstração. Tá lá. Difusão de amostra. Abriu. O videozinho. No caso é uma imagem estática. De exemplo. Que vem com ele. Aquilo. Aquela primeira imagem. Era um anúncio. E esse. Aí é o vídeo. Pode ver que a taxa dele está baixa. A qualidade está baixa. Mas é porque foi definida. Foi definida assim. E é o videozinho de exemplo que vem. Você viu que o anúncio foi exibido antes. Automaticamente. Logo após a série dos vídeos. Ok. Temos o controle para trocar o vídeo. Esse aí é um anúncio no meio. Ok. O player ou a sua aplicação web pode ter controle. Qual a taxa. De qualidade que você vai utilizar. Por exemplo. Ele seleciona automaticamente. Você pode distribuir um vídeo com várias qualidades. E o cliente dependendo da banda. Cair na qualidade ideal para ele. Para ele não ter gargalo. Já vi muita aplicação rodando com um modem. E outra. E o mesmo streaming. Rodando em HD. Ok. Ele está trabalhando com a playlist. Como eu demonstrei ali. No próximo vídeo vou ensinar como usar diretório. Já como fazer essa própria playlist. Para a sua aplicação. Essa é o que eu queria demonstrar nesse vídeo. Instalação e teste inicial. Espero que tenham gostado. Guardo vocês no próximo videozinho da série. Até mais.